Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, vai ser aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê, segunda-feira por aqui, gente, e eu acabei de chegar e vou pegar ali, trouxe uns encomendas pra poder tá adiantando, né, ver se eu consigo terminar pelo menos aquela blusa hoje, vou mostrar pra vocês. Trouxe também um tapete, que só falta colocar o laço, mas o laço eu já trouxe pronto também, só falta só fazer a colagem e eu vou mostrar pra vocês certinho, tá bom? Vitor hoje não veio, Pietro tá doente, ela foi levar ele no médico, mas aí eu vou ficar por aqui hoje e aí eu vou mostrando pra vocês o que eu vou conseguir tá fazendo. Trouxe aqui uma sacola de coisa já pra poder deixar aqui pra semana, tudo que eu vou fazer na semana eu já trouxe hoje. Deixa eu pegar aqui, gente, eu trouxe uma sacola, olha só, o tamanho da sacola, já trouxe tudo separado, tem mais coisa aqui, ó, tem dois desses que eu trouxe abertos, é porque o outro tá todo desmanchando ali, mas é pra fazer uma blusa com franja, aí eu trouxe ali uma outra blusa verde que eu vou tá pegando pra poder ver se eu acabo ela hoje, porque a cliente tem aquela blusa, ó, desde quando eu tinha outra loja, a primeira loja, que ela é minha cliente, mas pense na mulher chata, ela é chata, pense, quando ela quer as coisas, ela quer pra logo. E aí já tem um giz, ó, aí tem esse tapete que eu terminei em casa no final de semana, vou só colocar o laço, ignora o barulho dos cachorros aí, porque eles estão atacados. Aí trouxe o tapetinho, sai da crise, que eu fiz também no final de semana, e esse aqui que eu finalizei também, ó, mas eu vou deixar de reservado ali, que aí tem que tirar foto. E aqui tem mais um monte de coisa que tem na sacola, que é linha, pra poder tá fazendo roupa. Aí tem, acho que é uma aqui ou é duas que é encomenda também, que tá aqui dentro, mas eu não vou mexer nela hoje não, vai ser durante a semana. Esse daqui, vou deixar eles reservados aqui, que é pra poder tirar foto. Esse daqui, eu vou fazer a colagem do laço, deixa eu ver onde tá o laço. Olha só, gente, o laço já trouxe assim, ó, é só montar ele aqui, fazer o acabamento dele assim, ó, amarrado. Agora eu esqueci de olhar se o laço dele é enrolado com esse, ou enrolado com esse, ó. Eu ia até pegar um pedaço desse aqui, acabei esquecendo, mas deixa eu ver na foto aqui, porque esse daqui é pra fazer o par. O cliente já comprou um, aí quer mais um pra poder fazer o parzinho. Aí eu preciso ver como que é o acabamento do laço, se é no amarelo ou se é no bege. Gente, deixa eu mostrar pra vocês ali a blusa que eu vou tá fazendo hoje. Já deu uma adiantada nela no final de semana, e agora eu vou ver se hoje eu consigo terminar. Vou sentar aqui focada nela, pra ver se eu consigo terminar hoje ainda. Olha só, gente, pena que não mostro a cor certinha da linha, né, tá mostrando meio desbotada aí, mas é um verdinho bem bonito. Ele é o verde... O menti, né, menti, é o verde menta. Ó, pra poder... Fazer isso aqui, gente, eu já usei, ó, esse tanto aqui, quase um. E aqui ele tá com vinte, acho que vinte e quatro carreiras, assim, fora esse daqui, ó. Aí vai ser uma camiseta aberta, uma blusinha de alça aberta. Aí eu vou... Já fiz bastante aqui, aí eu vou ver a medida dela ali. Acho que é cinquenta e cinco centímetros do ombro, até aqui a barra. Aí eu vou ver, pra poder tá... Adiantando essa blusa hoje, ver se eu termino ela hoje, pra entregar logo. Aquele tapete também, pra poder colar o laço e mandar mensagem pra cliente. Tem o tapete aqui também, com as almofadas que a cliente veio buscar hoje. Vou tirar ali um tapete... A iodo reggae que a Vitória pendurou ali, mas o cliente veio buscar hoje também, que ele veio buscar sábado e eu não tava pro sábado. E é isso, gente. Olha só, gente. Fim do expediente por aqui. E vou mostrar pra vocês aqui a blusa quase pronta. A imagem tá muito ruim, gente, mas é essa cor ali, ó. Tá vendo que tá ficando meio amarelado? Ó, mas essa cor... Olha lá, ó. Tá meio amarelado, não sei porquê. Alguma configuração aqui do celular que eu mexi ficou meio amarelada. Mas olha só, gente. Finalizei aqui essa parte aqui, ó. Tô só fazendo os acabamentos. Ó, falta fazer alguns detalhes aqui. Fazer uma carreirinha de acabamento, ó. Mas ficou dessa forma. Aí vou deixar ela pra amanhã. Aí amanhã eu quero fazer o acabamento dela. Fazer um acabamento de uma blusa aqui, que a cliente encomendou. Já tinha uns dias já, só que elas que adoeciam não deu pra vir buscar. E hoje ela veio. Ó, mas só que ficou... Aqui embaixo do braço ficou... Um pouco largo aqui. Aí eu vou passar uma carreirinha de ponto baixíssimo aqui pra poder tá dando uma fechadinha, assim, ó. Pra poder ficar mais arrumadinha. É aquela do cordãozinho, ó. Hoje que ela veio buscar. E ela disse que quando eu arrumasse era pra falar pra ela vir buscar. E amanhã eu arrumo. E aí quarta-feira eu falo pra ela vir buscar quarta-feira. Ó, e aí essa daqui falta só mesmo os acabamentosinho. E colocar o botão. Que isso aqui vai ser com botão. Ó, aqui embaixo eu coloquei o biquinho assim, ó. A gente tá até pelo avesso aí. Tá mesmo. Pelo avesso. Pra dar essa forma. E é isso, gente. Quase que deu pra finalizar. Mas aí hoje como eu fiquei aqui no atendimento sozinha, né. E aí... Não consegui fazer muita coisa. Mas aí amanhã se Deus quiser eu finalizo. E eu vejo o que é que eu consigo tá fazendo mais amanhã. Que eu tô correndo pra poder dar conta das encomendas que ainda faltam. Não tô pegando mais encomendas. Hoje mesmo recusei duas encomendas. Pra poder tá finalizando as encomendas que eu já tenho, tá bom? E é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau.